Olha, começamos esse bloco falando do setor policial. Ontem a cidade de Rio Claro ficou refém dos bandidos. Foram registradas diversas ocorrências de roubo de veículos. E em todos os casos, os bandidos estavam armados. A primeira foi às 7h15 da noite do bairro Floridiana. A vítima, uma mulher de 55 anos, foi abordada por dois indivíduos armados que levaram a moto dela. Poucas horas depois, às 9h10 da noite, outra moto roubada, desta vez no Jardim Olinda. A abordagem foi a mesma. Duas pessoas armadas anunciaram o assalto quando o homem chegava em casa. No Jardim São Paulo, às 10h15 da noite, a moto de um jovem de 22 anos não foi levada graças ao sistema de alarme. E aí, para não saírem de mãos abanando, os bandidos, que estavam armados em outra moto, levaram a carteira da vítima. Além desses casos, tivemos outro roubo no quilômetro 1 da SP-127, que liga Rio Claro a Piracicaba. Levaram a moto da vítima. E em outro caso, no centro, uma pessoa teve o carro roubado. E no bairro do estádio, outra moto foi roubada por volta das 11h30 da noite. Você já parou para pensar o quanto o cidadão honesto está condenado? Condenado a ficar trancado em casa, com alarme, com cerca elétrica, seguro. E ainda assim, os bandidos dão o jeito. Patrulhamento, acho que não tinha muito na cidade ontem, não. E eles estão à vontade. Vamos aliviar um pouquinho, né? Porque depois desse monte de coisa, só o esporte para deixar a gente um pouquinho mais feliz, né, Rafael? Exatamente. Aliás, bem mais aliviado, né? Ufa, né? Pelo amor de Deus, que depois de tanta violência, vamos falar um pouquinho de coisa boa aí. Gols, né? Começando aí com a Liga dos Campeões, tem depois Libertadores, né? Exatamente, mas vamos começar já de alto nível, né? De altíssimo nível. Alto padrão. Na França, né, o Mônaco ficou no empate sem gols com a Juventus de Turim. Como o time italiano venceu o primeiro jogo por 1x0, passou para as semifinais aí, né? E em Madrid, o Real fez a lição de casa no derby da cidade contra o Atlético. Vamos dar uma olhada como é que foi então essa vitória do Real Madrid. Uma jogada aí na direita. A tabela que vai sair entre o Rames Rodrigues e o Cristiano Ronaldo. Olha que beleza de tabela. Sobra para o Chicharito Mexicano, que estava no banco, entrou para fazer o gol da vitória, o gol da classificação do Real para as semifinais. Neste confronto, o derby madrilenho, que reeditou a final da Champions League do ano passado, agora é esperar para ver amanhã o sorteio, às sete da manhã o sorteio. Vai acordar cedinho, Paulo, para ver o sorteio? É, vou ver daqui, né? Já estou na redação preparando o jornal, né? Exatamente. Então o resto agora. Barcelona, Real Madrid, Juventus e o Bayern de Munique. Só time, né? Vamos lá. Libertadores da América, todos os brasileiros passaram de fase destaque para a vitória do São Paulo sobre o Corinthians, né? Sobre o Corinthians, finalmente, São Paulo quebra o tabu contra o Corinthians. Vamos dar uma olhada na vitória São Paulina, que alívio para o tricolor. Bom, teve esse lance aí, que é aquele lance polêmico, aquela questão toda da expulsão, lá atrás do Emerson Sheik, no lance com o Rafael Toloi. Muita discussão em torno desse lance. Aí sim o lance... O Toloi merecia até um Oscar por tudo ali também, né? Pois é, e eu acho que ficou barato, né? Poderia ter uma expulsão para cada lado. Aí o gol do Luiz Fabiano, em 31 do primeiro tempo, o primeiro gol que foi do Luiz Fabiano. E o Michel Bastos, que vem ser o melhor jogador do São Paulo já há algum tempo, acerta esse chute de fora da área. Alguns dizem que o Cássio falhou, eu achei que não, acho que foi um chute no cantinho. E aí a outra expulsão, a expulsão do cara que é bem tranquilo, talvez o mais tranquilo do futebol brasileiro, Luiz Fabiano e também o Mendoza. Aí sim os dois foram expulsos, né, Paulo? Acho que aí mais do que merecido. É um jogo decisivo agora de oitavas, sem jogadores em campo. Exatamente, jogadores importantes. Principalmente o Emerson Sheik pelo lado do Corinthians e o Luiz Fabiano pelo lado do São Paulo. São jogadores tão importantes que o Luiz Fabiano, por exemplo, foi o que abriu o caminho aí para essa vitória do Tricolor, né, Paulo? Com certeza. Agora tem alguns confrontos aí pela frente. Boca Juniors e River Plate, é isso mesmo? Boca Juniors e River Plate. Que briga, hein? Que briga e quem passar daí pega o vencedor de São Paulo e Cruzeiro. Que é outra briga boa também aí, né? Uma outra briga boa. Aí a vida do Corinthians, hein? A vida do Corinthians, dizem que está um pouquinho mais tranquila. Ele vai enfrentar o Guarani do Paraguai. Então é um confronto talvez um pouco mais sossegado. E depois tem o Hassi enfrentando o Wenders. Do outro lado das chaves tem Tigres e Universitário de Sucre, Atlético Nacional e Emelec. Aí outro confronto brasileiro, Internacional e Atlético Mineiro. O Atlético fez 2x0 ontem no Colo-Colo, jogando lá em Belo Horizonte. Conseguiu o que precisava também para passar. E o Santa Fé vai enfrentar o Estudiantes da Argentina. Aí também é só confronto bom, né? Só confronto bom. E agora a Funila, dois jogos, né? Isso, dois jogos. Um fórum em casa ou vice-versa, né? Eu acho que São Paulo e Cruzeiro, Boca e River são dois jogos. São dois jogões. Dois jogões interessantíssimos. Ou seja, não tem caminho fácil nessa caminhada aí para o título da Libertadores. Se você quiser ficar campeão da Libertadores, tem que encarar essas pedreiras que os times vão ter pela frente aí. Agora, na verdade, só rapidamente, para a gente ter mais um minuto aí. Mas, por mais que a briga seja boa na Libertadores, não é querer falar de fora, não. Mas o futebol lá na Europa é difícil encarar aqueles times lá, hein? É, é porque lá é um show, né? Lá é outra história, né? Já começar pelos estádios, pelo tipo de comportamento do torcedor e pela atuação dos atletas. Aí lá é um show. Agora, você vê, assistindo aos jogos da Liga dos Campeões, primeiro que você não vê falta no jogo. O jogo flui, né? Os jogadores, eles jogam, o hábito deixa o pessoal jogar. Ontem aí, no jogo, São Paulo e Corinthians, três expulsões e poderia até ter sido quatro. Então, já muda por aí. A gente já nota a diferença por aí. Maravilha, Rafael. Por hoje é só? Por hoje é só. Amanhã a gente vem com mais informações do esporte. Até lá. E o Claro Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações. Reprise do Jornal 10 da Noite. E informações também no nosso portal na internet, tvclareia.com. Amanhã eu volto, meio dia e meia. Até lá.